Agora é o seguinte, a brincadeira do momento é a brincadeira sim ou não. Eu vou ler aqui pra vocês umas perguntas, pra mim, na verdade, as perguntas que fizeram pra mim, que eu não sei o que que é. Eu tenho aqui essa plaquinha de sim e de não. Eu leio a pergunta e respondo pra vocês. Eu tô com um pouco de medo. Quem selecionou essas perguntas? Quem fez? Pergunta número 1. Você se importa com as críticas dos haters? Sim, nem durmo, gente. Fico louca. Quase morro. Mentira. Não. Eu não me importo, porque eu acho que tem coisa mais importante pra gente fazer na vida do que ficar se importando com críticas dos haters. Eu me importo mais com críticas de pessoas que eu sei que sabem do que estão falando, que estudam e procuram se informar antes de criticar. Aí eu me importo. Mas dos haters não, né, gente? O povo que não tem nada pra fazer. Você faz dieta? Sim. De vez em quando, não. Mas sim. Entendeu? Assim, tipo, faço sim. Aí tipo, ontem, não. Hoje já tô tentando, mas aí eu já comi um chocolate. Aí eu já me perdi aqui nessa placa, já não sei. Eu tento fazer. Essa é a resposta. 3. Você está namorando? Galera, gostaria que sim. Porém, não. Porém, estou esperando. Tá? Mas não. Não estou namorando. Mas você pode se candidatar aí, você que tá assistindo TVZ nesse momento. Manda uma cartinha pra gente, cara. Caixa postal. Galera do TVZ vai botar aí que eles também estão nessa causa aí pra me ajudar. Todo mundo gosta de mim nesse canal. Eles podem, inclusive, responder um e-mail pra vocês dizendo como é a convivência comigo, que é uma coisa incrível. Que, assim, é uma coisa realmente, um fenômeno inexplicável. Não estar namorando até hoje. É uma coisa que não dá pra entender. Tá? Mas não, não estou namorando, não. Tá? Mas você pode tentar. Porque eu tô aqui. Tô ótima. Inclusive, o endereço daqui todo mundo sabe. Se o programa é ao vivo, a gente acaba 9 da noite. Pergunta. Inclusive, é ao vivo, acaba 9 da noite. Eu posso sair daqui do TVZ e encontrar vocês, que eu não tenho nada pra fazer. Depois, tá? Pergunta número 4. Você sente saudade do tempo de MC? No caso, eu nunca fui. Eu nunca fui MC porque eu não sei rimar. Tá? Eu cantava funk. Eu continuo cantando funk muitas vezes. Mas eu não sei rimar. Eu nunca fiz isso. Se você me colocar pra fazer uma rima agora, eu vou passar uma vergonha desgraçada. Mas eu sinto saudade de tudo. Mas é uma saudade boa, né? Na minha vida. Eu sinto saudade de tudo, mas não fico me remoendo com isso, não. É uma nostalgia legal. E é isso. Eu vivo o momento. Pergunta número 5. Às vezes você tem vontade de largar tudo só pra poder dormir mais 5 minutinhos? Meu amor, isso acontece sempre. Inclusive, hoje, quase que eu não vim pra cá. Tá? Botei Kaique, nosso colírio, pra apresentar. Mentira, eu não faria isso, não. Eu sempre queria dormir mais, porém, eu não tenho essa coragem. Galera, acabou, né? Respondemos. Kaique, meu amor, segura essa plaquinha pra mim, porque eu gosto de deixar esticular. Olha.